De almas sinceras a união sincera, Nada há que impeça, amor não é amor Se quando encontra obstáculo se altera, Ou se vacila ao mínimo temor. Amor é um marco eterno, dominante, Que encara a tempestade com bravura, É astro que norteia a vela errante, Cujo valor se ignora lá na altura. Amor não teme o tempo, Embora seu alfange não poupe a mocidade, Amor não se transforma de hora em hora, Antes se afirma para a eternidade. Se isso é falso, e que falso alguém provou, Eu não sou poeta, e ninguém nunca amou.